Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade A Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior zerou o imposto de importação de uma série de materiais hospitalares A resolução temporária publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União tem como objetivo facilitar o combate à pandemia de Covid-19 A medida entrevegou no dia 1º de novembro sem prazo definido para expirar Entre os produtos liberados da tarifa de importação estão desde equipamentos de proteção individual, ventiladores médicos, respiradores automáticos e termômetros até equipamentos cirúrgicos não relacionados diretamente ao combate à pandemia Reportagem Rafaela Gonçalves Começou nesta quarta-feira o prazo para que candidatos e partidos políticos enviem à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial referente às eleições municipais 2020 Essa primeira etapa deve ser enviada por todos os candidatos independente de estarem com o registro deferido ou não até este domingo, dia 25 As informações devem ser anexadas no sistema de prestação de contas eleitorais A ausência da prestação de contas parciais pode repercutir na regularidade das contas finais assim como na apresentação de contas com movimentações não correspondentes à realidade A prestação de contas é um dever de todos os candidatos inclusive vices, suplentes e dos diretórios partidários O candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído ou tiver seu pedido de registro indeferido pela Justiça Eleitoral deverá prestar contas correspondentes ao período de participação Nas primeiras informações, deve conter toda a movimentação financeira estimável ocorrida do início da campanha até o dia 20 de outubro Os dados das prestações de contas parciais serão divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 27 de outubro por meio do sistema Divulga-Cade Contas Reportagem Rafaela Gonçalves O governo federal divulgou o balanço dos repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste Emergencial destinado a empreendedores afetados pela crise econômica causada pela Covid-19 O Ceará foi o estado mais beneficiado com R$ 109,7 milhões de recursos seguido pela Bahia com pouco mais de R$ 511 milhões de recursos e Pernambuco, com aproximadamente R$ 326 milhões de reais O setor de comércio e serviços ficou com R$ 2,5 bilhões dos repasses do FNE Emergencial e a indústria com quase R$ 179 milhões de reais Ao todo, segundo o governo federal foram contratados R$ 2,5 bilhões de reais para capital de giro e R$ 294 milhões de reais para investimentos De acordo com o governo federal, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento dos estados da região e parte de Minas Gerais e Espírito Santo Tem direito ao benefício, produtores, empresas, pessoas físicas e jurídicas cooperativas de produção, entre outros empreendedores Para garantir a segurança da população durante as campanhas de atualização das cadernetas de vacina o Ministério da Saúde elaborou um protocolo de segurança com abordagens para minimizar os riscos relacionados à Covid-19 O documento considera medidas de distanciamento social para evitar aglomerações e controlar infecções por meio do uso de máscaras, luvas e demais equipamentos Para manter com eficiência e segurança os serviços do Programa Nacional de Imunizações o Ministério da Saúde implementou também estratégias de serviços móveis Nos locais onde a prestação de serviços for limitada serão priorizadas a imunização das populações vulneráveis com risco de morte ou infecção como crianças, gestantes e grupos de risco Neste mês, cerca de 11 milhões de crianças na faixa etária entre 1 e 4 anos devem ser vacinadas contra a poliomenite A meta é vacinar pelo menos 95% desse público Paralelamente, o governo está incentivando a atualização da caderneta de vacinação para menores de 15 anos Além da campanha de combate ao sarampo destinada ao público de 20 a 49 anos de idade Nos locais em que os serviços de saúde estiverem funcionando normalmente com recursos adequados e suprimentos de vacina os serviços de imunização deverão ser executados respeitando as medidas de distanciamento físico e as precauções de controle de infecção Caso uma pessoa com suspeita ou confirmação de covid-19 estiver em um centro de saúde ou hospitalizada o protocolo recomenda que ela seja vacinada de acordo com o calendário nacional de vacinação no momento da recuperação e antes da alta respeitando as medidas apropriadas de prevenção e controle de infecções A regra também se aplica a pessoas que tiverem contato com pacientes com suspeita ou confirmação da doença Reportagem, Rafaela Gonçalves O prazo para estados e municípios aderirem ao programa Tempo de Aprender se encerra em 30 de outubro Destinado à pré-escola e ao primeiro e segundo ano do ensino fundamental das redes públicas estaduais, municipais e distrital O programa foi desenvolvido a partir das diretrizes da Política Nacional de Alfabetização, PNA e tem o objetivo de enfrentar as deficiências da alfabetização no Brasil Para adesão, os entes federativos devem preencher um formulário eletrônico disponível na página do Ministério da Educação De acordo com o MEC, mais de 70% dos municípios e mais de 60% dos estados já aderiram ao programa Reportagem, Agatha Gonzaga Dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mostram que as prefeituras já empregaram mais de 3,5 bilhões de reais em ações de combate à Covid-19 No total, 641 municípios paulistas tiveram casos confirmados da doença O que representa 99,5% do total das 644 administrações jurisdicionadas pelo tribunal Até setembro, os recursos empenhados pelos municípios aumentaram em relação ao mês anterior Até o momento, mais de 95% das cidades do estado decretaram situação de calamidade pública Apenas 28 administrações não encaminharam à Assembleia Legislativa do Estado Decretos que reconhecem a situação Ainda de acordo com o levantamento do Tribunal de Contas do Estado Com base nas informações prestadas pelos municípios 118 prefeituras suspenderam pagamentos de dívidas devido à situação de calamidade Além disso, 37 não efetuaram pagamentos devidos no exercício de 2020 decorrentes de operações de crédito interno ou externo A pesquisa completa e a situação dos municípios estão disponíveis no painel Covid-19 Que pode ser acessado dentro do site do tce.sp.gov.br Reportagem Jalila Árabe Representantes das Forças de Segurança de 26 estados e do Distrito Federal Integrantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira O INEP Dos Correios Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal Se reuniram para apresentar e debater estratégias da Operação Enem 2020 Nos dias de realização das provas, os representantes dos estados e do Distrito Federal Vão acompanhar em tempo real possíveis ocorrências Desde o policiamento dos locais do certame, o transporte e guarda das provas A investigação de possíveis fraudes Até o patrulhamento das vias de acesso aos locais de realização das provas O certame deste ano será feito nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 Devido à pandemia do novo coronavírus A aplicação da prova impressa será nos dias 17 e 24 de janeiro E a versão digital ocorrerá em 31 de janeiro e 7 de fevereiro Nos dias 24 e 25 de fevereiro serão realizadas as provas para pessoas privadas de liberdade O exame será aplicado em 1.729 municípios, dois a mais que no ano passado O INEP confirmou cerca de 5 milhões de inscritos para o Enem 2020 Um aumento de 13,5% em relação ao quantitativo do ano passado Reportagem Agatha Gonzaga Você acompanhou reportagem especial Digital A sua rádio A sua rádio Dela A sua rádio Dela